Olá, meus amores! Agora seguem aí as fotos da VP6 completa. Espero que vocês gostem! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E aí, vocês gostaram? Não deixa de curtir aqui o vídeo, comenta o que você achou. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, que aí você vai receber notificação assim que eu postar vídeos novos e vai ficar por dentro de todas as informações e novidades. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!